Eu tô muito puta com você naquele dia, velho. Puta que pariu, mano. Quando você fez aquilo, Gabriela? Mano, você não deveria ter feito isso, velho. Mas eu entendo lá da Gabi também, tá ligado? Eu acho que os dois, se vocês discutirem, tipo assim, isso vai piorar, mano. Aglóide, cala a sua boca, mano. Você não tava lá, você não sabe o que aconteceu. Gabi, você pegou pesado, você pegou pesado, você pegou pesado. Ah, eu acho que o momento de tensão agora, se eu não falar bosta, o produto vai só piorar, entendo. Você falou Goulart, mano, foi meio pesado. Eu acho que se não tiver fácil, nem vale a pena, obrigado, mano.